Que ela me liga, me liga, só fica dando em cima Tá na cara que é ela e se fala que a culpa é minha A gente não namora, a gente só fica Não é manca da minha, é traição da sua amiga Tu confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, longe dá uma sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, longe dá uma sentadinha Dá uma sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, longe dá uma sentadinha DJ Jorginho na produção de novo Mentira Que ela me liga, me liga, só fica dando em cima Tá na cara que é ela e se fala que a culpa é minha A gente não namora, a gente só fica Não é manca da minha, é traição da sua amiga Tu confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Confia na tua amiguinha, com você ela dá joinha, longe dá uma sentadinha Dá lá, dá, dá lá, sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha Longe dá, dá para sentadinha Confia na tua amiguinha Confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha Longe dá locked sem Tchau, tchau, tchau E aí